A síndrome de Down é a forma mais comum de alteração genética constitucional, afetando aproximadamente 1 em cada 700 nascimentos. Está associada à presença de uma cópia adicional, total ou parcial, do cromossomo 21. Por esse motivo, a síndrome de Down também pode ser denominada de trissomia 21. Pessoas com síndrome de Down apresentam características típicas, que parecem resultar da dosagem anormal de certos genes presentes na cópia adicional do cromossomo 21. Essa cópia adicional faz com que alguns genes estejam hiperexpressos, como o gene APP, o gene ERG, ETS2, que podem aumentar a incidência de leucemia, de problemas na tireoide e até de Alzheimer em pessoas com síndrome de Down. Contudo, ao contrário do que muitos pensam, genética não é destino. Apesar dos genes carregarem muitas das informações sobre quem somos, sobre como nosso corpo se comporta, Apesar dos genes estarem o tempo todo dando instruções às células para que elas se comportem de uma forma ou outra, nós sabemos também que muitos fatores ambientais interagem com esses genes. E por isso, mesmo pessoas gêmeas podem ter diferentes características, dependendo do que comem, dependendo da sua rotina, se é mais ou menos estressante, dependendo do contato de cada uma dessas pessoas com toxinas, dependendo da forma como movimentam o corpo, se são sedentárias, se fazem bastante atividade física, dependendo de estímulos, de terapias e assim sucessivamente. Todos esses fatores podem ativar ou desativar certos genes. Eles não mudam a estrutura do DNA. Uma pessoa com síndrome de Down sempre terá síndrome de Down. Porém, se faltam nutrientes, alguns genes podem ficar muito mais desregulados. Por exemplo, sabemos que vitamina B9, vitamina B6, colina, vitamina B12, são fundamentais para que o corpo consiga dizer ao DNA o que deve ser expresso e o que não deve ser expresso. Esses nutrientes vão participar de rotas metabólicas e vão contribuir para a geração de substâncias que vão marcar ali no DNA o que vai ser lido e o que não vai ser lido. E não adianta a gente se alimentar bem em um dia e não se alimentar bem no outro. Nosso corpo tem quase 30 bilhões de células e cada uma dessas células tem dentro dela um núcleo com material genético, mais de 2 metros de DNA. E essa fita que carrega as informações sobre quem nós somos está enrolada em proteínas chamadas estonas, que vão organizar todo esse material genético dentro do núcleo da célula. Sem essa organização dada pelas estonas, o DNA ficaria enrolado de qualquer jeito, como acontece com os nossos fones de ouvido, e aí a célula não saberia o que fazer. Dependendo do que a gente come, o DNA vai estar mais ou menos, então, enrolado ao redor dessas estonas, mais ou menos apertado ao redor dessas estruturas. E a leitura daquela informação vai ser, então, mais ou menos fácil. Esse é um dos mecanismos epigenéticos para controle, então, do que vai acontecer no nosso corpo. Ou seja, eu tenho a genética, mas dependendo do meu estilo de vida, principalmente da minha alimentação, eu posso ter um enrolamento da fita de DNA de forma mais ou menos frouxa em torno das estonas. E se ali existe uma informação que não queremos que seja lida, esse processo torna-se muito importante. Então, a ciência da epigenética vai estudar como são feitas e desfeitas as alterações químicas que vão regular a expressão dos genes. Os mecanismos mais estudados são justamente as modificações das estonas, a metilação do DNA e a expressão de microRNAs, que podem ajudar ou inibir a expressão desses genes. A magnitude, por exemplo, da deficiência intelectual em pessoas com síndrome de Down depende da genética, de uma complexa interação entre genes e depende também de fatores epigenéticos, de como vamos utilizar essa informação sobre como os genes se expressam e vamos ajudá-los a funcionar melhor. Queremos que as pessoas com síndrome de Down tenham maior qualidade de vida, independência, bem-estar, o que justifica a aliança entre as técnicas tradicionais de prevenção de tratamento e a moderna ciência genômica. Por meio da análise genética, sabemos, por exemplo, se uma pessoa com síndrome de Down tem maior ou menor propensão à inflamação, à alergias, à baixa produção energética mitocondrial, ao estresse oxidativo, se é capaz ou não de lidar bem com nutrientes como açúcares, como certos tipos de gordura, se consegue eliminar apropriadamente toxinas ambientais. Isso tudo interfere no processo de saúde e doença, interfere na aprendizagem e também no maior ou menor risco de desenvolvimento de determinadas patologias. Uma pessoa com síndrome de Down não é igual à outra e o conhecimento da sua individualidade bioquímica é uma oportunidade para que a gente possa individualizar melhor a dieta, a suplementação, para que a gente possa personalizar mais as terapêuticas na área. Existe, por exemplo, uma quantidade enorme de fatores que aumentam o risco de excesso de peso na síndrome de Down. Dentre eles, existem as alterações genéticas, que podem ser moduladas a partir de uma dieta mais adequada. Quando sabemos quais são as alterações, quais são os polimorfismos, a conduta fica mais adequada, garantindo melhor produção energética, evitando o acúmulo excessivo de proteína beta-amiloide no cérebro e, de fato, revolucionando a forma como a gente faz a medicina e a nutrição hoje voltada para a síndrome de Down.